Eu tenho que falar aqui pra você no começo desse vídeo que você precisa tomar muito cuidado ao utilizar essa sensibilidade, pois essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade muito chitada que vai estar pegando e travando todos os tiros na cabeça. Então, utilizando essa sensibilidade aqui, corre o risco de você estar tomando ban pelas pessoas te denunciarem demais e as pessoas vão te confundir com o hacker. Desde já, está avisado. Quer descobrir qual é essa sensibilidade de configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando e trazendo aqui pra você a sensibilidade mobile mais roubada do jogo para você conseguir subir muito capa. Essa sensibilidade aqui é uma sensibilidade muito fácil de você estar utilizando e se adaptando, por ser uma sensibilidade muito boa para todas as armas. Então, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todos, para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E logo no começo do vídeo de hoje eu vou estar mandando uma sua visão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos aqui do meu canal. Uma sua visão para o meu parceiro, para a minha parceira Débora Rosário, sua visão para o Suat Nobru, um salve para o Gabriel Gabriel Souza, e um salve para o Machin de Mamãe que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go250k ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, vão mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. Caso você queira ficar por dentro de um sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado. E o sorteio de verizado que ganhou os diamantes do meu último vídeo, foi o meu parceiro AtrasaX, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu parceiro, muito obrigado por acompanhar o meu canal e ao meu conteúdo. No começo do meu vídeo de hoje, eu vou começar a passar as configurações aqui para você, trazendo inicialmente as configurações que você vai estar mudando dentro do seu celular. E a primeira coisa que eu vou passar para você aqui serão as DPI's, na qual eu vou estar passando para você 3 DPI's que ficarão perfeitas. Qualquer uma dessas DPI's que você está colocando, a sensibilidade vai estar boa para você subir capa com todas as armas. Caso o seu celular não tenha DPI, ou então você não goste de estar utilizando DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares com DPI ou celulares sem DPI's, você não precisa se preocupar. Essa sensibilidade foi testada em todos os celulares Android, que inscritos, parceiros e membros do canal sempre me ajudam a testá-la. E ela funciona para celulares do Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone. Independente da marca Android, essa sensibilidade funcionará. Eu vou estar passando primeiramente para você aqui nas DPI's, a mais alta do meu vídeo de hoje, que é a DPI 810. A segunda, uma DPI intermediária, que é a DPI 700. E a terceira e última é a DPI 537. E estas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Qualquer uma dessas DPI's que você colocar no seu celular vai ficar fácil de você conseguir subir capa dentro do Free Fire. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular, e ela troca de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E de todas essas DPI's que eu passei para você aqui e eu particularmente gostei mais de jogar, foi a primeira DPI que eu passei. Mas você pode testar todas as três, até você ver qual é a melhor para a sua jogabilidade e que fica mais confortável para você. Vou passar aqui agora para você os melhores botões de tirar que ficaram perfeitos para esta configuração. Ao todo eu vou estar passando uma dica para você e três botões de tirar que ficaram perfeitos. A dica que eu tenho a passar para você é que você pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você já é mais acostumado a jogar e o que você mais gosta de jogar. Porque assim, vai ser muito mais fácil de você se acostumar com a sensibilidade e a configuração do vídeo de hoje. Porque vamos suprimentar que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 60% e eu peço para você jogar com ele no 20%. Vai ser mais difícil de você se acostumar com essa sensibilidade, pois é só um tamanho de botão de tirar que você não está se acostumado e apto a jogar. Mas, caso você queira pegar algum desses três botões de tirar que eu vou estar passando aqui para você, eu aconselho e recomendo você estar pegando o que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar. Para assim ser mais fácil de você se acostumar com essa sensibilidade e esta configuração. E bom, o primeiro tamanho que eu vou estar passando aqui agora para você é o 54, o segundo é o 45 e o terceiro é o 38. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Desses três botões de tirar perfeitos que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar e que ficou melhor para o meu celular, foi o segundo botão de tirar que eu passei. Mas, caso a primeira dica que eu passei para você você não queira fazer, teste as três e descubra qual desses três fica melhor para você e a sua jogabilidade. E vou estar passando aqui agora para você o método e a maneira ideal que você vai estar utilizando para conseguir subir capa com essa sensibilidade do vídeo de hoje. Essa sensibilidade é uma sensibilidade muito tranquila de você estar utilizando. Então, você não precisa estar subindo capa muito rápido e muito forte, basta você dar uma leve arrastada para cima. Eu sempre gosto de estar indicando a você, sempre estar posicionando a sua mira na altura do queixo dos seus adversários. Faça essa mesma coisa que eu estou falando e logo depois dê uma arrastada leve e tranquila para cima para a sua mira puxar e travar na cabeça dos seus adversários como se você fosse um hacker. Se você quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas que eu passo aqui nesse canal, basta você estar se tornando um membro, clicando na opção Seja Membro. Eu sempre posto sensibilidades exclusivas que somente os membros conseguem ver e sempre vou estar postando a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular, caso você queira. Para você ficar por dentro desses benefícios, basta você clicar na opção Seja Membro. As próximas configurações que eu vou estar passando aqui agora para você são as configurações para você estar colocando dentro do seu celular e são as configurações que vão estar deixando a sua sensibilidade calibrada. E a primeira coisa que eu passo aqui para você é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular, que eu recomendo que você arraste todas as casinhas para a direita, deixando no máximo do seu celular e voltando uma para a esquerda. Agora o tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e voltar uma para a direita. A velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando no desativado. Essa função você vai encontrar ela nas opções do desenvolvedor do seu celular. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e voltar uma casinha para a direita. E o atraso de tocar e pressionar ou o atraso de manter pressionado do seu celular, basta você estar colocando ele no curto. Essas funções vão aumentar o tempo de resposta que você tem com o seu celular, fazendo assim o seu Free Fire rodar em melhor desempenho e consequentemente você ter um melhor desempenho e uma melhor jogabilidade dentro do Free Fire. E bom, vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que vai estar ficando perfeita com todas as configurações que eu passei para você no meu vídeo de hoje. Vale ressaltar para você que essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente se você utilizá-la com todas as configurações que eu trouxe e passei aqui para você. Caso contrário, a sensibilidade não vai estar funcionando perfeitamente para todas as armas. Bom, a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você no meu vídeo de hoje é a mira da sensibilidade geral. A mira mais importante que é a mira que funciona literalmente para todas as armas para você subir capa dentro do Free Fire. Essa mira possibilita você conseguir subir capa com armas dando só satisfatório ou só one tap. Você pode estar escolhendo a melhor maneira para você. Essa sensibilidade do vídeo de hoje em específico vai estar funcionando perfeitamente para M1014, Desert, UMP e armas de AR ficarão excelentes também. Eu acertei só o tiro vermelho e acabei com todos os meus adversários independente da distância, seja na média ou seja na longa. E para você conseguir fazer o mesmo que eu, basta você estar colocando a sua sensibilidade no 88. A próxima mira é a mira da Red Dot ou o ponto vermelho, você pode chamar da maneira que quiser. Para você conseguir subir capa com todas as armas e de maneira fácil e tranquila com essa mira também, seja em partidas sanqueadas ou em partidas de campeonato, basta você estar colocando ela no 85. Ela vai estar perfeita para você subir capa na média ou na longa distância e ela é perfeita por causa que ela também deixa a sua mira geral mais precisa e mais calibrada para você conseguir subir capa dentro do Free Fire. Agora a próxima mira é a mira da 2X, que está perfeita para você ter subido capa nas partidas de CS sanqueado ou então até mesmo em partidas sanqueadas, seja na longa distância, na curta distância ou na média distância. Essa mira é uma das miras que eu mais tenho facilidade em subir capa dentro do Free Fire e se você quiser ter essa mesma facilidade que eu, basta você estar colocando a sua mira no 86, que ela vai estar ficando perfeita e calibrada para todas as armas. A próxima mira é a mira da 4X, que é uma das miras que eu particularmente não utilizo muito dentro do jogo. Eu só gosto de estar utilizando ela quando eu estou de SVD ou carapina. Não sei se esse é o seu caso, mas eu sempre gosto também de estar conseguindo subir capa com ela de maneira fácil com todas as armas, caso seja preciso. Então caso você queira fazer o mesmo que eu e subir capa com todas as armas, basta você estar colocando ela no 86. Já a mira da WM, para você que é o suporte player do seu time e não pode estar pirando absolutamente nada para sempre derrotar e derrubar rápido os seus oporrentes, você pode estar colocando ela no 50. Assim você não vai estar perdendo nenhum controle de mira e conseguindo ter a precisão total de sua WM. Já a mira da olhadinha, eu particularmente não utilizo, então eu deixo ela zelada. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado e que eu tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se no canal. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo.